E aí é Deus Pedro Dendê, é só couro com coça, moleque doido Se tu brotar na Argentina, bala come com o vermelho, teco vermelho A tropa faz o trem, levanta a mão, então acende o isqueiro, eu sou terceiro Se tu brotar na Argentina, bala come com o vermelho, teco vermelho A tropa faz o trem, levanta a mão, então acende o isqueiro, eu sou terceiro O crime não é o creme, respeita a nossa tropa porque sabe que é a gente O invejoso fica puto porque esbanja o sempre luxo que não tinha um tempo atrás Hoje o tráfico deu tudo, a covardia vem dos alemão que eu sinto ódio toda hora Se o humano avançar é muito trabalho, é muito bico, eu quero ver peitar a tropa do estilo e dançarino Outros amigos que se foram da saudade, pois a x já vai ser feita da liberdade Os professores, filhote do leão, nada mudou, nossa conduta só manteve a gestão Pra vacilar um x9 abduzido, se tu brotar no guarato tá fudido Os cri atacam a bala, é muita munição, não vai passar da barricada, então pega a visão Se tu brotar na Argentina, bala come com o vermelho, teco vermelho A tropa faz o trem, levanta a mão, então acende o isqueiro, eu sou terceiro Se tu brotar na Argentina, bala come com o vermelho, teco vermelho A tropa faz o trem, levanta a mão, então acende o isqueiro, eu sou terceiro E aí, dois P do D&D? Bota pra girar, moleque, bom!